O meu melhor. Hoje eu vou abordar uma coisa bem rápida, que é o como fazer o meu melhor. Você tem feito o seu melhor no dia a dia? Tem sido mais legal com você? Hoje é um novo dia. Você tem uma nova oportunidade de ser melhor com você e estar melhor com você. Você está fazendo isso? Ou, presta atenção, você está melhor com os outros e ao ponto de ficar pior com você. A gente faz isso. Presta atenção. O meu melhor. Hoje eu tenho uma grande oportunidade de fazer o meu melhor. E o meu melhor, eu vou sentir dentro de mim aquela sensação gostosa, que me acalma, que me faz bem. Você tem feito isso com você? Só que para você fazer o seu melhor, você tem que ser você. Viver na sua verdade, principalmente na sua essência. Ó, agora eu peguei um ponto, hein? Presta atenção. Você consegue viver na sua essência? Ser você mesmo? Quem você é? Destituído de tudo que é cópia? Mesmo que você tenha sido criado por pai, mãe, avô, quem seja, qualquer pessoa que seja, não ser cópia de nada? Você é único. Nessa imensidão, nesse universo todo, você ainda é único e será único sempre. É difícil de ser você? Coloca agora. Agora. Daqui para frente. Seja você, você vai ver que não é tão simples. Não é tão fácil. Mas também não é impossível ser você. À medida que você vai colocando dia a dia, você vai sentindo a diferença e vai colhendo. Os primeiros dias sempre são um pouco mais chatos, mais difíceis. Mas depois você vai vendo que não é nada daquilo e vai se acostumando. E vai melhorando. E os benefícios que encolhe é você. Tem uma frase que eu gosto. Que eu falo. Quando você vai ser você, sem medo de ser você, e fazer por você. Presta atenção. Vou repetir. Quando você vai ser você, sem medo de ser você e fazer por você. É parar de se esconder. É parar de temer. Ter medo. Do julgamento. O que vão achar. O que vão pensar de mim. Medo de se expor. Tudo que você fica com muito medo, você dá muita força. Vai parando na sua mente. Vai somatizando. E você vai pagar a conta. Já falei. Já tenho falado. Tenho mostrado muitos vídeos sobre dor. As doenças. E tudo é consequência. Parou aqui. Vai desencadear no físico. Vai começar a doer mesmo. O pescoço, o ombro, dói todo lugar. Enquanto é dor, tudo bem. O problema é quando vira doença. Olha que dica. Olha que vídeo muito importante para você. Útil para a sua vida toda. Ser você daqui para frente. Presta atenção na minha camiseta. Eu coloquei essa camiseta que é Ser normal é ser diferente. Se você for diferente, você é normal. Então, não se preocupe com isto. Quem apontar você, quem julgar você, Tira a força. Segue. Só você pode fazer por você O que tem que ser feito, mas ninguém. A pessoa mais próxima de você, Que seja. Seja pai, mãe, namorado, marido, esposa. Quem for, não tenha capacidade de fazer O que é você que tem que fazer por você. Só você. E por que está perdendo tempo ainda? A cada dia não volta mais? A cada semana, a cada mês, a cada ano? Passa. Você tem oportunidade desse novo dia Fazer diferença, fazer acontecer com você? Ser melhor com você? Viver na sua essência? Quando você chegar na sua essência, na sua verdade, O seu corpo vai dar um salto. Você vai sentir uma força enorme dentro de você. O seu corpo vai responder diferente, Porque o corpo é um reflexo do nosso estado. Como é que a gente se encontra? Então, faça o seu melhor. E o melhor é o melhor. Se você não está... Se você está nesse dia de hoje, Se você não está tão legal, É porque você não está fazendo o seu melhor. Se você precisar, volta de um novo vídeo, Assiste várias vezes. Está joia? Eu quero ver daqui para frente você fazendo o seu melhor. E colhendo os resultados do melhor. O melhor é o melhor. E o corpo te mostra tudo. Você sente o que é melhor. Então, não adianta mais se esconder. Não adianta culpar nada lá fora. Sou eu. Você tem a capacidade. Está dentro de você. Faça isso. E aí você vai ver que a sua energia vai subir. A sua energia vai ficar muito mais forte, mais positiva. Você vai equilibrar. Falando em energia. Eu preparei o material que você pode baixar agora. Gratuitamente. É só você clicar aqui. Na parte do vídeo. E você já tem acesso. Já faz o download agora e baixa esse material que eu preparei. Para melhorar ainda mais a sua energia. O seu dia ficar legal. Então, clica. Baixa agora. Já dá uma lida lá. É rápido. Você vai ver. Já coloca em prática o que der. Você vai ver como você vai ficando a cada novo dia. Mais legal com você. Mais feliz com você. Então, aproveita. E já baixa este material gratuito. Espero que tenha gostado. Que tenha lhe ajudado. Se você gostou. Você pode também. Clica lá. Dá um gostei. Um like. Gostei. Deixe o seu comentário. Seu comentário também é muito bom. Eu gosto de ver o que as pessoas pensam. Procuro responder o máximo de comentários. Ou todos. Quando dá. Tá bom? Aqui fica esta mensagem. Ela é muito importante. Talvez seja uma das principais da vida. Que a gente tem tanto. Corre atrás e busca. Ser. Grava. Ser normal. É ser diferente. Eu quero ver você sendo diferente. De tudo. De todos. E sendo você. Único. Na sua essência. Não copia mais nada daqui pra frente. Eu sou assim. Eu gosto disso. Eu faço desse jeito. E não tenha mais receio. Nem medo de ser quem você é. Tá joia? Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E não tenha mais receio. E não tenha mais receio. E não tenha mais receio.